Novo Ford elétrico Mach-E, uma novidade no mercado, na verdade esse carro nem foi lançado ainda no Brasil, mas nós temos uma oportunidade aqui, estamos com uma das primeiras unidades a serem importadas, que hoje está à venda lá no acervo da Vertex Motors, então vamos aproveitar, devido a exclusividade e a novidade também, para falar um pouco desse novo Ford elétrico Mach-E. Calma, eu sei que você que é inscrito aqui no canal, às vezes está acostumado com outros tipos de conteúdo, de carros de outros segmentos, mas vamos dar uma oportunidade aqui, vamos dar uma olhada nesse carro, andar com ele, falar um pouco dos diferenciais e ver se ele é feito para você, ele é feito para um nicho muito específico de pessoas, talvez você goste. Esse que a gente vai ver nesse vídeo, mas antes de começar o vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa a curtida, para ajudar a gente a postar conteúdos, talvez... Fala sério, está exclusivo agora, o carro não foi nem lançado ainda no Brasil, e o avogado já está fazendo review, e vem com a gente. Então vamos lá, o Mach-E, ele é o primeiro elétrico da Ford, mas ele não tenta pelo menos fazer nada de muito extravagante, então a gente vê nos designs do carro, muitas linhas semelhantes de outros veículos da Ford, principalmente um que se chama Mustang, um V8 aqui embaixo do capô. A gente tem linhas parecidas, tanto na parte do conjunto óptico, com uma assinatura muito parecida com o Mustang, e também aqui na frente, nesse formato da grade, certo? Nessa união próxima aqui do final do conjunto óptico com o capô superior, e esse vinco aqui em forma de V. Aqui em cima a gente percebe uma das câmeras de altíssima resolução, uma câmera muito boa aqui, diga-se de passagem. E embaixo dessa câmera nós temos aqui, não é o símbolo da Ford, não é o oval azul da Ford, é um cavalo agachando, né? A gente vai ver esse tema repetido várias vezes aqui no carro. Curioso! Quase nenhum símbolo da Ford nós vemos aqui no Ford elétrico Mach-E. Depois aqui por último, a aerodinâmica é uma das principais formas ou fontes de perda de eficiência, de energia e de capacidade de bateria dos carros, principalmente carros que já trabalham ali com, usem rodovia, por exemplo, com velocidades maiores. Então a gente vê, não existe mais nenhuma grade aqui, né? Para o parte de radiadores, que seriam necessários se tivesse um motor a combustão aqui. Aqui é tudo selado em formas bem fluídas, né? O carro ele está preocupado aqui com o coeficiente de aerodinâmica. Vou deixar o coeficiente aqui embaixo do modelo, mas ainda nós temos aqui algumas aletas ativas, certo? Para fazer a refrigeração do pack elétrico. Mas ainda assim uma dianteira bem parruda, né? Bem volumosa, mas ainda assim com essa preocupação aerodinâmica, fica ainda assim com uma preocupação de prosseguir com a linhagem genética aqui dos designs da Ford, né? Aqui a única coisa que a gente tem que lembra dos carros anteriores são realmente aqueles radiadores que são escondidos aqui na frente. Certo? Vamos para a lateral, porque aqui na verdade a gente consegue perceber algumas das essências desse conceito. Na verdade não é mais conceito, é um carro. Sendo vendido. Já na lateral a gente percebe o segmento pelo qual o Ford está conversando. A gente está conversando num carro de dia a dia, não necessariamente um esportivo. Então a gente tem essa forma de fastback, vamos dizer, dessa maneira. E com esse formato também em estilo de gota d'água ou de lágrima, né? Que tem essa preocupação em melhorar ao máximo o coeficiente aerodinâmico do carro. Mas ainda assim, você do lado do carro, você percebe que ele é musculoso. A linha de cintura é altíssima aqui. Isso aqui é quase linha de ombro mesmo. Não existe linha de cintura de tão grande que é o carro, né? Outra coisa que a gente percebe é a partir daqui das rodas e dos pneus. Então aqui na frente a gente vê um pneu relativamente grande, né? A gente está falando de um Aero 19, 225, 5519. E aqui no caso é uma linha especial da Michelin chamada Premacy AS. E é uma linha voltada para carros elétricos. Carros elétricos também perdem muita autonomia em relação à resistência à rolagem do motor. A resistência dele da roda simplesmente rodar. E aqui a gente tem um pneu específico para isso, para diminuir essa tendência do pneu. Trabalha com pressões maiores, aqui no caso 40. E ainda assim costuma ter uma banda um pouco mais reduzida. Mesmo assim, mesmo considerando que esse carro vai fazer a maior parte da desaceleração pelo sistema elétrico para fazer a regeneração, nós temos aqui um sistema de freio auxiliar com quatro pistões e uma pinça muito interessante de alumínio fundido, mas sem pintura, sem logo. Por fim, nessa roda diamantada com fundo preto, nós temos de novo o cavalo aqui trançando as pernas, que remete àquele outro modelo da Ford. E aqui que vale lembrar o que eu sempre falo em todos os vídeos, está precisando de pneu, pneus de medidas específicas, de modelos ou desempenhos diferentes, você só encontra tudo isso num único site, que é o site da PneuStore.com.br, o maior varejista de pneus da América Latina, e depois de você escolher os seus pneus, não esquece de usar o cupom da Vanguard, o cupom NADAMAL, tudo junto, e para você ganhar um excelente desconto no final da sua compra. Entra lá, pneu-store.com.br. Continuando. Depois aqui nós temos a denominação do modelo, Mach-E, na versão 4, que nem eu disse, esse carro ele possui os dois motores, tanto na traseira, originalmente em todos os modelos, e opcionalmente também na dianteira. Dois motores elétricos de 270 cavalos, 580 Nm, em cada um dos eixos, certo? Na soma, nós temos um carro relativamente potente, com um belo 0 a 100 ali na casa dos 5 segundos. Então, espera um pouco. Dá uma olhada para ver o quão complexo é toda a linha do Ford elétrico Mach-E. Esse é o Ford que está mais vendido nos Estados Unidos, está vendendo mais que a F-150, que foi o campeão de vendas durante décadas lá nos Estados Unidos da Ford. Esse carro está vendendo mais, são as informações que eu tenho. E veja como a gente tem esse carro eclético, certo? A gente parte de um carro no segmento Select, que é um carro que está partindo lá por volta de uns 45 mil dólares lá nos Estados Unidos, até o segmento de GTs, que está quase 50% a mais, 65 mil dólares, né? E existe uma discrepância muito grande entre potência 0 a 100, capacidade das baterias e pacote de recheios. Na verdade, nós temos quatro pacotes diferentes aqui. O Select, que seria o de entrada. O Premium, que a gente tem duas opções aqui. Eu já vou explicar essa parte dos motores e da autonomia das baterias. Depois entra um no meio chamado California Route 1, que é um mix da parte de performance com um mix da parte de opcionais desse carro, que vão ter só neles, inclusive alguns apetrechos aerodinâmicos, que trazem, por exemplo, a maior autonomia entre todos, certo? E ainda um 0 a 100 respeitado, já explico isso. E por último, o segmento GT, que seria o segmento de performance, dividido em duas versões. Uma GT e outra GT Performance, sendo a grande diferença, o torque final do conjunto dos motores. Muito louco isso, mas vamos começar pelo começo aqui no Select. Então vamos lá. No segmento de entrada, nós temos duas opções. A gente tem a opção só com o motor traseiro. Veja essa ênfase da Ford em sempre botar o modelo com o motor só sempre na traseira, para dar uma boa dinâmica no carro. Interessante isso. E a gente está falando de um carro no modo Select, a gente só tem a bateria de 70 kWh. Ou seja, a gente está falando de no modo 4x2, na versão de entrada mais barata, por volta de R$397, no ciclo que eles calcularam de autonomia. E quando a gente parte para a versão com os dois motores, ou seja, 4x4, a gente baixa um pouquinho, por volta de uns 30 km de autonomia, 37 para ser mais exato, dentro do ciclo que eles calcularam. Mas o que chama a atenção é a diferença de torque, 430 para 480 no 4x4. E a gente está falando da mesma potência no final dos dois. Essa diferença de torque no final dá 0.6 segundos, de 5.8 para 5.2 segundos desse carro. Bom, mas isso não é o suficiente para você. Certo? Você quer mais. Beleza. Aí a gente entra na complexa linha Premium desse carro. A linha Premium vem recheada de mais opcionais de conforto de cabine, outros materiais, um conjunto ótico diferente, entre outros opcionais que esse carro tem. Mas em termos de desempenho, é a mesma coisa da linha Select. Isso porque os motores são os mesmos, tanto na versão 4x2 e 4x4. O nosso exemplar do vídeo é esse. Ele é uma versão Premium 4x4 com a bateria de 70, mas na versão Premium você pode escolher o pack com a bateria com capacidade estendida, uma bateria de 91 kWh, que aumenta muito a autonomia desse carro. Então a gente estava saindo lá de 397 no 4x2, e a gente vai para 492 km, estimados lá no ciclo deles. E o 0 a 100 também, veja como diminui o 0 a 100, certo? A gente estava saindo de 5.8 segundos e vai para 6.1. Isso porque para a gente chegar nessa capacidade extra de bateria, a gente tem que aumentar a densidade energética delas. Aumentar a densidade energética no mesmo volume, significa que a gente está aumentando a massa. Isso tem um custo. Você aumenta a sua autonomia, mas diminui o desempenho, porque você tem essa inércia extra das baterias aqui para empurrar. Depois no fim também tem a versão 4x4, desse mesmo com o pack estendido de 91, mas a autonomia cai um pouquinho, assim que nem a gente tem essa queda de 397 para 360, com a nova bateria 492 para 466. Mas dá uma olhada no 0 a 100. O 0 a 100 declarado pela Ford, dos dados que eu tenho é de 4.8 segundos. Significa que a entrega de torque desse carro, que ainda é 580 e a potência combinada de 350 cavalos, ela é muito maior, certo? E aí a gente diminui esse 0 a 100, dando mais suco de bateria ali nos motores. Então, essa é uma versão com os motores mais estressados, mas essa não é a mais estressada ainda. A gente tem as versões de performance aqui. E aí antes da gente entrar nas versões GTs, a gente tem uma versão meio perdida, que meio que inserida, mas com um propósito. Além de um pacote extra, por exemplo, um Son Bung Olufsen, alguns apetristos de aerodinâmica, lembra que eu falei de aerodinâmica importante? A California Road to One, que é essa versão, tem uma aerodinâmica que é só dela, certo? E aí juntando isso com dois motores, os mesmos que a gente tem ali, a mesma potência dessa versão aqui, com o pack de 91, a gente estende a duração ali, a autonomia calculada por volta ali de uns 40 quilômetros. Isso tudo em questões aerodinâmicas. Até a roda é diferente no California Road to One e também existe alguns alívios de peso. Então, o carro é muito destoante, e a gente percebe que ele está meio perdido, uma ovelha negra talvez, nessa família de quatro ovelhas. E por último, tem as ovelhas potentes, as ovelhas GTs e duas versões, a Alpha e a Beta, a GT e a GT Performance, certo? Aí a gente está falando de motores completamente diferentes, com a maior potência combinada. A gente está falando nos dois modelos de 486 cavalos e 813 na versão GT e 860 na versão GTP, certo? Muito interessante isso, a gente está falando de um torque aqui de AMG já, certo? Para um carro de mais de duas toneladas, mas o 0 a 100 está aqui, 3.5 segundos na versão GTP. Melhor desempenho. Isso aqui é um desempenho já de super carro, certo? Mas lembra, a gente está falando mais de duas toneladas aqui, certo? Por último também, a versão GT só vai estar disponível com dois motores, a autonomia dá uma diminuída, por causa dessa entrega extra aqui de potência e torque, né? Então, de 492 a gente vai para 434 ou dos 466 a gente vai para 418, certo? Baterias de 91, que nem da linha estendida e aqui está o 0 a 100. Então, muito interessante toda a linha desse carro. Talvez a mais tecnológica seja a California Route 1, né? E o nosso carro que a gente está mostrando aqui no vídeo da Avantgarde é essa versão, uma versão Premium com a bateria de 70 com dois motores. Isso resume muito bem essa edição desse carro, certo? Vamos voltar para o vídeo. Deu trabalho fazer isso. Continuando, o que é muito interessante aqui no Mac E é o acesso. Esse carro não possui maçanetas, pelo menos não no padrão que você está acostumado, como por exemplo, aqui a porta dianteira, nós temos um botão e um acionamento de abertura automática, mas a gente não tem a sucção. Era um opcional em alguns modelos, não nesse. Já aqui na traseira, mais interessante ainda, nós temos apenas um botão, não existe mais nenhuma maçaneta nem nada. Você aperta o botão, o carro abre. E aí, basicamente, você pega aqui no frame do vidro ou na própria porta e puxa ele. Muito curioso. Também, além disso, nós temos umas opções lá no hidro do motorista, já muito comum nas Ford, acho que o pessoal do Brasil está acostumado, já viu isso no Ford Fusion, que são aqueles números de acesso por senha na coluna e existe também, aqui no Mac E, até uma opção de você acessar pelo celular. muito interessante, muito diferente, mas mais diferente ainda é o que acontece aqui na traseira. Bom, aqui atrás a gente percebe essa traseira do fastback acabando, depois a gente tem uma espécie de um boné aqui virado para trás, nessa parte superior com função aerodinâmica. Lá em cima existe uma antena no estilo de tubarão e aqui aquela caída de fastback de repente abrupta. Na parte de conjunto ótico traseiro, nós temos lanternas triplas que lembram muito um modelo da Ford chamado Mustang, da primeira geração, inclusive, que tinha essas lanternas no estilo triplo. Aqui atrás também não existe nenhuma ponteira de escapamento e por último nós de novo temos esse cavalo cruzando as pernas aqui e meio que olhando para você de lado assim. Lembrando também que esse carro ele foi configurado, ele foi importado diretamente lá dos Estados Unidos. É lá que nós temos legislações como essas lanternas laterais aqui vermelhas e também a possibilidade de não ter nenhuma lanterna aqui de pisca na cor laranja. E esses são tipos de detalhes e legislações e normativas que nós brasileiros não estamos acostumados. mas vale lembrar aqui do nosso canal parceiro, o canal do Daniel Toledo, que é um advogado especialista na parte de emigração para os Estados Unidos. Então, se você não está acostumado com esse tipo de legislação e outras ainda mais malucas, mas ainda assim você está prestando em mudar de país e viver nos Estados Unidos de uma maneira legal, sem complicação, de uma maneira mais rápida e eficiente possível, dá uma olhada então lá no canal deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem vários causos que eles contam também, muito interessantes, de problemas que são muito frequentes para quando você faz essa transferência, essa emigração, sem a devida assessoria jurídica. E é isso, a especialidade do pessoal lá da Torela Advogados. E ainda assim, vale lembrar aqui também, se estiver pensando em mudar de continente, ir para Portugal e para a Europa, eles também conseguem te ajudar. Então, entra lá no canal do Toledo, são nossos parceiros aqui e não esquece de se inscrever no canal deles também. Bom, continuando na parte da traseira, nós temos aqui também um acesso para um porta-malas de um SUV com dimensões comportadas. A gente tem essa caída do teto, isso acaba diminuindo um pouco da litragem que a gente tem aqui de acesso. Muito curioso mesmo. Vamos dar uma olhada também que esse não é o único porta-malas do carro. Tem outro. Bom, esse daqui não é com acionamento automático nem puxado. A gente tem uma alavanca que a gente puxa duas vezes e aí a gente libera essa outra tampa aqui. Aqui a gente tem o front trunk ou o porta-malas dianteiro do carro e também algum acesso para algumas partes de serviço aqui. A bateria de 12 volts, por exemplo, está aqui embaixo, entre outros itens aí de cabine e de serviço normal do carro. E aí a gente tem esse porta-malas que tem um tamanho muito parecido com o de 911 ou de 488, né? Para você adicionar mais algumas coisas aqui. E também, de novo, eu estou sendo perseguido por esse cavalo aqui que agora está agachando. Vamos dar uma olhada no interior do Ford elétrico Mach-E. Bom, aqui no interior, a gente tem um interior bem espaçoso com um teto panorâmico, sem possibilidade de fechamento. Depois nós temos aqui nos acabamentos, a gente tem plásticos bastante lisos e emborrachados, muito interessante, junto de outros materiais, como, por exemplo, esse tecido na parte dos altos-falantes que se escondem por aqui. Nós temos um sistema, na verdade, da Bang Olufsen aqui, integrado nesse carro e uma escolha muito elegante de tecido, partes cromadas, camadas plásticos, fibra de carbono ou uma imitação de fibra de carbono, couro e costuras. E é lógico que o principal item de conforto desse carro é essa tela, que é muito comum agora, acho que foi inaugurada pelos Teslas, né? Então, essa é a tela principal, a gente tem diversas informações, parte de multimídia, telefone, navegação, Bluetooth, CarPlay e Android, monitoramento de pressão, monitoramento de energia, certo? Onde que o carro está perdendo a capacidade das baterias, como é que está o seu perfil de aceleração, desaceleração e a velocidade, que nem eu falei, aerodinâmica é a maior parte de perda aqui de todos os elétricos e nos acessórios também, né? Climatização, acessórios, tipo esquentamento de banco que esse carro tem, aquecimento de volante, enfim, coisas que vão roubar energia depois, manual e outras coisas interessantes, como por exemplo, games, né? A gente tem games aqui que você pode se distrair quando você estiver lá no trânsito, né? Pegou algum tipo de... Enfim, vários games aqui, existe até um lugar para você fazer uns sketches, como por exemplo o que eu fiz do nosso amigo o Henry. Tudo muito interessante, coisas que você vai esperar de um carro desse. Depois a gente tem outros dois displays aqui, um que na verdade funciona mais na parte de piloto automático, existem algumas câmeras aqui, sensores, e o outro é da parte de velocidade, carga, coisas mais relacionadas à direção em si. A gente está neste momento com 29% das cargas dessa bateria e com uma autonomia estimada aí por volta de 87 km. muito interessante. Sistema de carregamento por indução, aqui a gente tem embaixo, vou fazer o teste para ver se está funcionando, e ele funciona por indução, muito interessante. Depois dois porta-copos, aqui a gente tem a seletora do que seria as marchas do carro, mas na verdade entre parque, ré, neutro, drive e uma seleciona a parte de... é como se fosse uma reduzida para você utilizar em situações de baixa aderência, certo? Depois o sistema de parking está aqui, não só os parking sensors, mas esse carro possui várias câmeras muito interessantes de alta qualidade que nós temos aqui. Uma com visão superior, né? A gente pode selecionar o que a gente quer ver, só dando zoom aqui, infelizmente, e tem a frontal e a traseira, se eu engatar a ré, a gente consegue pegar lá a parte de trás. muito interessante, várias funções aqui, acho que está na hora da gente já dar aquela voltinha, não é? Bom, depois o conjunto elétrico desse carro, a gente está falando daqueles dois motores, cada um de 270 cavalos, o pack de bateria é o de 70 kWh que a gente tem aqui, existe um pack maior ainda de 90 e poucos, 91, se não me engano. Independente disso, todos os Ford elétricos Mach-E, oferecem três modos de condução muito interessantes. Eu estou aqui no primeiro que é o Whisper ou o Sussurro, onde o carro muda muita coisa. Primeiro, o perfil de condução, essa parte de sensibilidade de pedal, também a questão da controle de tração do carro, também modifica, então é um modo mais recomendado para situações de baixa aderência, tipo, parece que a gente não encontra muito com frequência aqui no Brasil, mas neve, e os gráficos tanto das telas aqui mudam entre esses todos os modos e por último também o próprio som de propulsão que eu posso ativar ou desativar aqui, também são amplificados. Depois eu tenho o modo Engage, que é o modo recomendado para o dia a dia. Eu vou ligar aqui o som da propulsão, então eu já sinto o pedal um pouco mais arisco, eu nem preciso pisar nele. Vale lembrar também que esse carro tem uma outra coisa interessante que eu posso habilitar aqui, só selecionando essa opção, que é essa opção de eu usar só o pedal do acelerador para dirigir o carro, então acabei de ativar o carro, está freando porque eu não estou pisando no pedal do acelerador, e aí a gente não precisa pisar no pedal de freio, para esse carro solta o pedal, mas isso aqui é mais comum naqueles carros de primeira geração dos elétricos, quase todos tinham esse modo regenerativo de quanto você tirava o pedal, aqui não, eu prefiro andar com ele desligado, isso vai ter uma autonomia pior, vai piorar a minha autonomia, mas o carro você não fica sempre naquele meio termo, tem que ficar sempre segurando o pedal, eu posso deixar ele na banguela, se eu tivesse um perfil de uso num circuito urbano de baixa quilometragem, por exemplo. depois nós temos um último modo que é o modo Umbrellied, que é basicamente o que você espera do mais legal do elétrico, que é aquela aceleração que ele faz aqui, declarados por volta dos 5 segundos, e a gente escuta agora, com som de propulsão ligado, existe uma lembrança de um embaralhamento de um carro da Ford chamado Mustang, que tinha um V8, e a gente tem esse som de propulsão meio que saindo aqui dos falantes, que lembra, traz essa lembrança desse motor, muito interessante. Uma coisa que aquele motor não tinha é isso aqui, o torque instantâneo, que é uma experiência da maioria dos elétricos, a verdade é que essa daqui não é uma das mais brutas que eu já vi, diga-se de passagem, aqui está bem equilibrado, mesmo no modo unbridled, unbridled. não tem um barulho de V8? Saindo? Aqui? Não, não é bom. Bom, depois o que a gente precisa falar aqui é da parte de direção semi-autônoma desse carro, que nós temos aqui integrado, assim como a gente ia esperar um carro dessa geração de eletrificação, certo? A única coisa que eu ainda estou penando aqui é para a gente... Ah, agora foi. Agora estou travado no carro da dianteira e agora vai entrar um outro na frente, eu não estou fazendo nada, vamos ver se ele vai frear, está freando, não fiz nada. Enfim, o que você vai esperar de direção autônoma? Aqui tem esse visor que fica me monitorando, basicamente, agora o carro da frente está acelerado, eu estou fazendo nada, estou simplesmente aqui apoiado no carro e estou deixando ele seguir a manada, se é isso que você precisa no seu dia a dia, esse carro faz isso e muito mais. A da carte mais legal é essa daqui. É, espera aí, vamos desligar isso aqui. eu acabei de dirigir um RS2 que curiosamente tem 5,3 de 0 a 100 declarados, assim como a desse carro. É, a sensação é muito parecida. Quando o torque entra, lá quando a turbina cheia, enche, aqui é basicamente toda hora. olha, vou ser sincero, eu sei que muita gente aqui do canal não desenvolve um interesse por esse segmento, que é um segmento muito novo, um segmento que vai atender uma parcela da população, né, de grandes centros urbanos, que é o caso daqui da gente na vanguarda em São Paulo, né, mas não é necessariamente um carro que tem o perfil nosso aqui do canal. Cara, isso aqui é legal, parte elétrica é legal. Eu já dirigi outros elétricos, né, Porsche e os dois Audis, tanto o e-tron maiorzão quanto o GT, e se você esquecer dessa parte, que existem algumas coisas que estão sendo simuladas aqui, como método de condução, talvez para o dia a dia, né, o elétrico ele é divertido, ele é bem capaz também, né, parte de estabilidade é uma outra coisa que chama muito a atenção desse carro, porque a gente está falando um carro que tem uma tendência um pouco mais de perder a dianteira, né, mas, enfim, dois, dois, cinco, né, com todo esse peso, mais de duas toneladas, não vai ter aderência para fazer tudo, acelerar com torque instantâneo e fazer a curva, enfim, mas é uma experiência diferente, para quem está procurando, o Ford elétrico Mac E está muito bem posicionado, você pode utilizar ele para ser o seu carro de entrada no mundo dos elétricos, caso seja isso o que você esteja buscando e também você tem versões de alta performance, né, com 0 a 100 aí na casa dos 4 segundos e ainda assim com aquela bateria de 90 quilowatts, enfim, é um carro configurável, certo, para todos os bolsos. Guilherme, você teria um elétrico? Não, não faz parte hoje do que eu estou buscando em um, caralho, olha, olha o som do V8, vamos mudar o modo aqui, olha, que interessante, a aderência do pneu é uma coisa que comunica sonoramente muito rapidamente, é bem curioso, enfim, eu não busco hoje um elétrico, não é um meio de condução que eu estou buscando, mas eu não sou a única pessoa que mora aqui em São Paulo, né, existem várias pessoas com necessidades aí diferentes, o carro em si, se você olhar de maneira geral, tem um interior muito agradável, um excelente habitáculo, materiais bonitos, com uma tela gigantesca, enfim, para dia a dia, é, é uma opção, é uma opção, mas eu ainda continuo com meu V8 biturbo, meu V12 manual, entre outras coisas que tem lá na garagem, mas eu sei que esse carro atende muita gente, principalmente nesse perfil urbano que eu expliquei, e vale ressaltar de novo que esse carro está à venda hoje, lá no acervo da Vertex Motors, então quer ter um dos primeiros Ford's elétricos Maquia do Brasil, então pode comprar ele agora, é só entrando lá em Vertex Underline Motors e falando com o pessoal, tem mais de um em diferentes configurações, então entra lá no Instagram, entre em contato com eles e vê qual que é o Ford elétrico Maquia que combina melhor com o seu perfil. Não esquece também de entrar lá no Instagram e no YouTube do Toledo Advogados, nosso parceiro, vou deixar o link aqui na descrição, não esquece também de usar o cupom nada mal na hora de comprar os pneus do seu carro lá no site da Pneustore.com.br Não esquece de se inscrever no agora iniciante Clube de Membros da Vanguard, participar, ter um contato melhor com a gente, dar uma olhada nas partes técnicas que agora a gente está relevando só lá e vídeos que só vão sair lá no nosso Clube de Membros está aqui no link da descrição também. Bom, por fim, é um prazer passar com vocês com essa exclusividade do novo Ford elétrico Maquia, exclusividade aqui para o Brasil. não se esquece de se inscrever no canal ativa as notificações esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Cara, esse cavalo ele me lembra puta merda não é possível mano é o Mustang e Tchau, tchau.